Meu amigo, eu vou falar de um alguém que um dia Neste mundo nasceu de uma virgem chamada Maria Muitos milagres ele fez, pois há muitos curou Ressuscitou mortos, todos viram e até demônios expulsou Ele é Jesus, nosso eterno Senhor Eu vou contar porque um dia a minha vida ele fez Quando a ele eu me entreguei, senti que tudo transformou A ti também ele quer transformar, não demore a se beijar Música Ensino que será de ti Na eternidade sem Cristo Gritará por socorro Mas ele não ouvirá o teu grito Cuida logo enquanto vives Venha Cristo se entregar Não detenha seu amigo É perigoso demorar Ele é Jesus, nosso eterno Senhor Eu vou contar porque um dia a minha vida ele fez Quando a ele eu me entreguei, senti que tudo transformou Arte também ele quer transformar Não demore a se beijar Música 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 Deus prova Abraam Chamou e ele respondeu Dame o teu filho Isaac E o Cordeiro, papai, onde está? Para o holocausto, filho, Deus proverá Música O justo viverá Somente pela fé Sem fé é impossível O homem agradará a Deus Do coração do justo Correrá o rio de água viva Que salta pra vida eterna Que salta pra vida eterna E é com Jesus Que ele vai morar No reino celestial Sem fé não pode entrar Somente pela fé Tu irás mora naquele lá Com o coração do coração do céu Com o coração do coração do céu Marchando Marchando onde Cristo Jesus Está esperando Lá no monte Moriá A lei me arrumou A lei me arrumou Deitou E Abraão Com a ordem de Deus Levantou Sua mão E o anjo do céu O bradou E o anjo do céu 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 Quando raiou o dia de trinta encoste, Um vento forte chegou naquele lugar. Já os discípulos estavam ali orando, E aguardando o Espírito Santo chegar. E de repente veio o som lá do céu, E os discípulos nesse instante se alegravam. Logo sentiram o poder que veio de Deus, Pois realmente o Espírito Santo operava. Todos sentiram uma grande alegria, Pois há dez dias já estavam ali esperando. E nesse instante se cumpria a profecia, Pois Deus com seu Espírito estava confirmando. E de repente vem o som lá do céu, E os discípulos nesse instante se alegravam. Logo sentiram o poder que veio de Deus, Pois realmente o Espírito Santo operava. Há uma cidade almejada, Cidade onde está meu Jesus. E quem vencer esta jornada, Irá à Cidade de Luz. Cião, cidade almejada, Cidade onde há paz e fulgor. Onde existem as moradas, Que foi preparar meu Senhor. Os santos fiéis onde está, Naquela cidade de paz, Que Cristo já foi preparar. Que Cristo já foi preparar, E o gozo ali nos satisfaz. Cião, cidade almejada, Cidade onde há paz e fulgor. Onde existe as moradas, Que foi preparar meu Senhor. No céu está esta cidade, Jesus Cristo assim nos falou. De vera nos disse a verdade, Jesus Cristo nos confortou. Cião, cidade almejada, Cidade onde há paz e fulgor. Onde existe as moradas, Que foi preparar meu Senhor. Onde existe as moradas, Que foi preparar meu Senhor. Onde existe as moradas, Que foi preparar meu Senhor. De dois em dois o Senhor mandou, De dois em dois o Senhor mandou. Setenta e dois de dois, De dois em dois mandou. Muitos irmãos querem com multidão, Muitos irmãos querem com multidão. Quando ele vê que é de dois em dois, Ele diz, De dois em dois o Senhor mandou, De dois em dois o Senhor mandou. De dois em dois o Senhor mandou, De dois em dois o Senhor mandou. Falando de Jesus ao pecado. Não desanime meu prezado irmão, Pois muitas almas acendem-se estão. Mesmo que você vá de dois em dois, De dois em dois, De dois em dois o Senhor mandou. De dois em dois o Senhor mandou, De dois em dois o Senhor mandou. Falando de Jesus ao pecado. De dois em dois, De dois em dois. Oh mocidade, mocidade desta igreja Oh mocidade da igreja do Senhor Não desanime mais em frente esta peleja Com o prinduídeo que Jesus Cristo mandou Oh mocidade, mocidade vamos à frente Vamos lutar para vencer esta jornada Vamos ao campo pra lançar a boa semente Esta semente que fala a Bíblia Sagrada De que maneira é que se pode assim lutar É com a vida consagrada a Jesus Ao entrar na luta não se pode recuar Tem que vencer para entrar no céu de luz Oh mocidade, mocidade vamos à frente Vamos lutar para vencer esta jornada Vamos ao campo pra lançar a boa semente Esta semente que fala a Bíblia Sagrada Oh moço jovens da igreja de Jesus Oh moços crentes desta igreja consagrada Vamos lutar para entrar no céu de luz O sol entra lá depois que vencer a jornada Oh mocidade, mocidade vamos à frente Vamos lutar para vencer esta jornada Vamos ao campo pra lançar a boa semente Esta semente que fala a Bíblia Sagrada Na escuridão da vida eu andava Não sabia o caminho de seguir Mas ouvi uma voz que me chamava E me dizia o caminho é por aqui Logo voltei e encontrei quem me chamava Era Jesus que dizia mesmo assim O grande mundo de miseria e de pecado Deixe de lado e pode seguir após mim Eu hoje vivo trilhando em perfeita luz Deixei o mundo com todas suas consequências Agora sigo as pesadas Agora sigo as pesadas de Jesus Oh meu amigo tu que ainda no mundo estás Na escuridão sem saber pra onde ir Ouvis o convite de Jesus que a te faz Filho meu deixe o mundo e vinde a mim Logo voltei e encontrei Quem me chamava era Jesus Que dizia mesmo assim O grande mundo de miseria e de pecado Deixe de lado e pode seguir após mim O grande mundo de miseria e de pecado Jesus Tu te lembras de mim Não deixe eu ficar sozinho Sem ti não posso viver Andando com Cristo eu hei te vencer Oh meu Senhor Oh meu Senhor Dá-me graça com teu Consolador Meu Deus me ajuda a vencer Jesus tu te lembras de mim Dá-me Senhor Vitória por onde eu andar Levando a tua palavra Que as almas te possam salvar Jesus O que hei te fazer Neste mundo de miseria e de pecado Neste mundo de aflição Com Cristo me sinto feliz Jesus meu Senhor Tem de mim compaixão Oh meu Senhor Dá-me graça com teu Consolador Meu Deus Meu Deus me ajuda a vencer Jesus tu te lembras de mim Dá-me Senhor Vitória por onde eu andar Levando a tua palavra Que as almas se possam salvar Jesus Quando o fim dá-se o dia E a noite vai se aproximando Com Cristo Com Cristo Com Cristo me sinto feliz Com Deus eu me deito Com Deus me levanto Oh meu Senhor Dá-me graça com teu Consolador Meu Deus Meu Deus Meu Deus me ajuda a vencer Jesus tu te lembras de mim Dá-me Senhor Vitória por onde eu andar Levando a tua palavra Que as almas se possam salvar Que as almas se possam salvar Que as almas se possam salvar A ti Senhor A ti Senhor Levanto a minha alma Deus meu Em ti confio Não me deixes confundido Oh Senhor Bem que os meus inimigos Triunfem sobre mim Na verdade Não serão confundidos Os que esperam em ti Oh Senhor Confundidos Confundidos Serão Os que tranquilem Desobedecendo A ti Salvador Faz-me saber Os teus caminhos Senhor E ensina-me E ensina-me Nas tuas veredas Guia-me na tua verdade Oh Senhor E ensina-me Pois tu és o Deus de amor Olhas para mim Eu te quero em meu coração Eu te quero em meu coração A semente santa Eu vou semear A semente santa eu vou semear Na melhor terra Pois foi Jesus que mandou Não desanimo Não desanimo Deus comigo está Ao fim da obra Para o céu eu vou Vem irmãos E vem me ajudar A boa semente no canco Vamos lançar Grande sofrimento Eu tenho que passar Mas eu não lamento Deus comigo está Com a mão no arrado Não olho pra trás E a boa semente Tenho que plantar Vem irmãos E vem me ajudar A boa semente no campo Vamos lançar Vem irmãos E vem me ajudar A boa semente no campo Vamos lançar Esta boa semente Será o evangelho Que pra toda gente Temos que pregar Sem acepção Para novos e velhos E da salvação Temos que falar Vem irmãos E vem me ajudar A boa semente no campo Vamos lançar Vem irmãos Se vem me ajudar A boa semente no campo Vamos lançar Vem irmãos Se vem me ajudar A boa semente no campo Vamos lançar Vem irmãos Se vem me ajudar A boa semente no campo Vem irmãos Se vem me ajudar A boa semente no campo Vem irmãos Torna minha alma Te leta Enchendo-me de ti Oh, manda agora O bom consolador Minha alma te implora Ó meu amado Ó meu amado senhor A tanto tempo te espero Ó caro salvador Mas hoje mesmo eu quero O bom consolador O bom consolador O bom consolador O bom consolador Minha alma te implora Ó meu amado senhor Tens me tirado Tens me tirado pra fora Do mundo sedutor Ó meu amado senhor Ó meu amado senhor A Ti pertence a glória, benigno Salvador Sempre me dás a vitória, por Teu imenso amor Oh, manda agora, o bom Consolador Minha alma Te implora, oh meu amado Senhor Minha alma Te implora, oh meu amado Senhor